No Tarrafal de São Nicolau, moradores do Complexo Habitacional Casa para Todos estão a enfrentar vários constrangimentos devido a problemas de vazamento na rede de esgoto. Apelam por uma solução urgente, já que a situação representa um risco para a saúde pública. No Complexo Habitacional Casa para Todos, no Tarrafal, os moradores estão descontentes e preocupados com a situação de vazamento no sistema de esgoto, conforme avançou os moradores, há quase seis meses que enfrentam este problema. Não sei, mas sim, tal que ele está a fazer gente mal. Tanto a gente tudo dia na casa, tem gente que põe aquele gripe, põe para no hospital, um vizinho meu, toda a gente já o mal. Toda a gente te reclama. Isso não se pede para uma maneira que está a fazer de nós ali na casa para todos. Pode não que eu puder ficar todo dia a dizer aquele cheiro. Vou dentro de casa, que é mais de meia-noite e tal, pode sentir aquele cheiro que está me vedido dentro de casa. Que é que eu puder, que é que eu puder ser. Não estou de ser humano de morrer ali na casa para todos. De ser de fossa, todo dia estão me vedindo dentro de casa. Minha mãe está a abrir, dizia na hora da cozinha. A pior coisa que ele está a fazer é não abrir aquela janela, porque a primeira coisa que está a entrar ali dentro é aquele cheiro. Os moradores afirmam que já contactaram a Câmara Municipal, mas que até ainda nenhuma providência foi tomada. Não há para a Câmara, há para falar mais. Se falar, não há um bom dia, para não se pirar, para o ponto dia, ali na terra falha que eu tinha a máquina. A máquina era de vila. Toda uma semana meteu a máquina ali na terra falha que esgotou a de fossa. Depois, para o festival, outra vez, me tornau a esgotou aquele lugar ali na Sintina. Bem, eu me torna a falar mais, mas isso foi bom, não me menos, que dá para desligir. Não tenho família ali na casa também. Minha sobrinha, doença, isso tem para trás. Grip, todo ele, moca até poder fazer nada, dá-lhe remédio de casa, para não ser, se ele está me jure, que ele move ali até direito. Eu me torna várias vezes para a Câmara. Eu me torna a falar para eu ver o que é que se faz a gente aí na Sforça, para uma Sforça, tudo está doença a gente. E por acaso, tudo não se doença lá na casa. Eu vou para o hospital, um dia, então me perguntei ao doutor, se tem cama para tudo, a gente casa para todos. Ele pega-te aí. Então, eles falam-me no momento que tem aquela máquina aqui para fazer esgotos. Então, falamos até de ir na Câmara, a gente na Câmara fala-me para o modo de ser o sistema de água estragou. A situação tem-se agravado a cada dia e os mesmos apelam por uma solução, sendo que o problema representa um risco para a saúde pública. O que é que se faz a gente aí na casa para todos? Não está mal. A gente se catanina vem para aí, diz, fala-me se quer que te fazes mal. E não se tudo aí está doendo. Não se tudo. Ele está doendo dentro de estombe, se coisa assim, é doendo-me só. Tem gente que catanina para sair para o modo que ele fazes mal. Mas também não tem criança, que ele bezinho tem criança. Eu vou ficar tudo a hora, te sentir que ele chegue dentro de casa. Vou dizer tudo, vou sentir que ele chegue, não tem esse problema de saúde, para ele ficar assim de que ele chegue. contactámos a Câmara Municipal sobre esta questão, mas não apresentaram uma posição, avançando que apenas estão a avaliar a situação da rede de esgoto neste local.